Diretora, diretora Ana Paula, eu e o Castelo vamos oferecer a música que você mais curte Das canções que eu escrevi, essa não marcou como sucesso Mas marcou pra nós, aqui entre nós, música de moagem Aprendi essa, a moagem A Grande Montanha Pra Dona Laura também Pra Dona Laura, pra Andréia, pro Tiago Eterno Amigo, Tiago Pra todos vocês A Grande Montanha A Grande Montanha Você, meu bem, me desejou Porém, eu sou aquela montanha de pedra pura Que apesar do terremoto que me atingiu Não abalou nem um pouquinho minha estrutura Eu continuo sendo aquela grande montanha E que resiste a qualquer tipo de vendaval Meu coração é um reduto das andorinhas Também abrigo as carças brancas do Pantanal Mulher amada Mulher amada Com uma formiguinha Com uma formiguinha querendo acabar Com a estrutura da grande montanha Eu quero ouvir o grito dos apaixonados E o Brasil É isso aí Mulher amada, ouça bem o meu conselho Não adianta você ficar cheia de artimanha Pois toda guerra está aqui contra mim e você declarar Sou obrigado a lhe comparar com uma formiguinha Que renda a cavar com a estrutura da grande cantar